E sinceramente eu cheguei a conclusão de que as senhoras, os senhores, as mocinhas só gostam é de putaria. Oh, senhor Manuel! Não quer dar pra mim, quer? Oh, senhor Manuel! Deixa eu passar mal nas tuas bundas. Putaria, puta cutaria, puta cutaria, puta cutaria, puta cutaria, puta cutaria, puta cutaria. Oh, senhor Manuel! Não quer dar pra mim, quer? Oh, senhor Manuel! Deixa eu passar mal nas tuas bundas. Oh, senhor Manuel! Não quer dar pra mim, quer? Oh, senhor Manuel! Deixa eu passar mal nas tuas bundas. Putaria, puta cutaria, 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 puta cutaria. Puta-puta-putaria Putaria Puta-putaria Puta-puta-puta-puta-putaria Sinceramente eu cheguei a conclusão De que as senhoras, os senhores, as mocinhas Só gostam É de putaria Putaria Puta-putaria Puta-putaria Puta-puta-putaria Putaria Puta putaria Seu Manoel Não quer dar pra mim, quer? Seu Manoel Deixa eu passar a mão na tua bunda Seu Manoel Não quer dar pra mim, quer? Seu Manoel Deixa eu passar a mão na tua bunda